Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original Vai, vai, sapeca Vai, vai, sapeca Descendo com força De pé na perna Vai, vai, sapeca Descendo com força De pé na perna De pé na perna Onde que o Mandelão? Onde que o Mandelão? Onde que o Mandelão? Onde que o Mandelão? Toca braba no paredão Toca braba no paredão Vai, vai, sapeca Vai, vai, sapeca Descendo com força Descendo com força De pé na perna Vai, vai, sapeca Vai, vai, sapeca Descendo com força De pé na perna Descendo com força Descendo com força Descendo com força De pé na perna Descendo com força Descendo com força Descendo com força Onde que o Mandelão? Quem vai mandar pra elas? Onde que o Mandelão? Quem vai mandar pra elas? Vai, vai, sapeca Vai, vai, sapeca Descendo com força De pé na perna Descendo com força Descendo com força De pé na perna Descendo com força Descendo com força Descendo com força De pé na perna Legenda Adriana Zanotto